Olá, tudo bem? Já ouviram falar das sátiras escritas do poeta Gregório de Matos ou de seu apelido O Boca do Inferno? Já leram ou já ouviram algum poema desse gênio barroco? Neste vídeo falaremos brevemente sobre a vida desse poeta baiano e sobre a importância de suas obras para entender os contextos socioculturais presentes na sociedade colonial brasileira no século XVII. Também não deixaremos de mencionar a interligação de suas produções e o contexto histórico, ressaltando os principais eventos e valores da época. Em linhas gerais, faremos um relato sucinto sobre sua vida e seus feitos. Vamos lá? Gregório de Matos nasceu em 1636, na cidade de Salvador, Bahia, na época capital do Brasil. Seu pai era português, senhor de Engenho, e sua mãe, luso-brasileira. Gregório é reconhecido pela historiografia literária brasileira como um dos maiores poetas do movimento barroco aqui no Brasil e como o primeiro poeta nascido em terras brasílicas. Sua obra é composta por poesias do gênero lírico amoroso, satírico e metafísico ou religioso. É nas obras satíricas que ele ganha maior destaque, criticando os abusos dos administradores coloniais, a exploração da Bahia pelos mercantes estrangeiros, a nobreza mestiça que se dizia de puro sangue português, a hipocrisia do clero e a todos aqueles que julgavam parte da corrompida sociedade colonial. Tal conduto faz ser apelidado de boca do inferno. Quanto às perspectivas lírica amorosa e metafísica ou religiosa, é notável a presença de sentimentos conflitantes que retratam a dualidade vivida pelo homem barroco, sempre se confrontando entre as cobiças terrenas, exacerbadas pelo mercantilismo e pelas grandes navegações, e a constante necessidade de ser perdoado por Deus, promovida pela contrarreforma. Sua arte se constitui de uma linguagem rebuscada, repleta de figuras de linguagem, com jogos de palavras, cultismo, e de ideias, conceptismo, bastante valorizadas na estética literária da época. Seus primeiros estudos foram na área Humanidades, no Colégio dos Jesuítas da Bahia. Em seguida, dirigiu-se a Coimbra, onde cursou o direito. De volta ao Brasil, foi nomeado tesoureiro-mó da Sé e vigário-geral, mas acabou perdendo o cargo por desobediência às ordens sacras. Casou-se com a viúva Maria dos Povos, com quem teve um filho chamado Gonçalo de Matos. Em 1694, por suas sátiras dirigidas ao governador da Bahia, acaba sendo deportado para Angola. Durante o exílio, ao prestar serviços advocatícios para o governador angolano, Gregório consegue a autorização para retornar ao Brasil, porém deveria cumprir duas condições para seu efetivo retorno. Não retornar à Bahia e nem compor novas sátiras. Já no Brasil, se instala em Recife, onde recebeu ajuda do governador local e onde veio falecer em 1696, em estado de contrição e reconciliação com a igreja. Feito essa breve biografia, convido vocês a continuarem assistindo esse vídeo, pois terão a oportunidade de ouvir comentários seguidos de recitações de três poemas fundamentais para compreender a produção literária de Gregório de Matos. Bom, passaremos a análise e a leitura desses poemas de diferentes temáticas que, sobretudo, revelam conflitos e valores presentes no Brasil colônia. Comentários sobre o poema Sátira é um desembargador que prendeu um inocente e soltou um ladrão. Nesta poesia satírica, Gregório de Matos dirige farpas ao novo juiz que chega a Salvador. Já no segundo verso do primeiro estrofe, é possível ver como o poeta retrata Salvador como uma cidade morfina e mísera, pois, neste momento, sofria a decadência da produção açucareira e a invasão dos mercadores estrangeiros, que controlavam o comércio e enriqueciam em paralelo ao empobrecimento da velha nobreza composta pelos senhores de engenho. Como filho de senhor de engenho e formado em direito, Gregório não encontra seu lugar nessa sociedade em transição e se coloca como denunciante e crítico-mordais desses que julgavam usurpadores dos bens de sua terra. Já no último estrofe, o autor compara o desembargador a Pilatos, que solta um barrabás e prende a um Cristo, denunciando assim os abusos e corrupções cometidas por essa autoridade, que tinha a obrigação de fazer valer a justiça e a equidade. Como visto, nem mesmo um juiz estava isento de suas críticas ferrenhas, o que fazia de suas sátiras um instrumento de denúncias contra as autoridades civis e eclesiásticas que controlavam a sociedade baiana no Brasil colonial do século XVII. Sátira a um desembargador que prendeu um inocente e soltou um ladrão, Gregório de Matos. Senhor doutor, muito bem-vindo seja a essa morfina e mísera cidade. Sua justiça agora é a equidade e suas letras com que ao todos causa inveja. Seja bem-vindo porque veja o maior disparate e iniquidade que se tem feito em uma e outra idade, desde que há tribunais e quem nos reja. O que me há de suceder nestas montanhas como ministros de leis tão pouco vistos, como previstos em trampas e maranhas? É ministro de império mero e misto. Comentários sobre o poema lírico amoroso O poeta muda o soneto pela terceira vez Nessa poesia lírico amorosa, a qual Gregório dedica a sua esposa, Maria dos Povos, É manifestada a angústia do poeta perante a fugacidade da juventude, da beleza e da vida que ao longo do tempo se esvai. Ao mesmo tempo, na terceira estrofe, ele pede à mulher amada que ela desfrute da beleza da mocidade, enquanto não chega à maduridade onde a formosura se acaba. Esse discurso dualista, entre o reconhecimento da finitude e da beleza e a necessidade de aproveitá-la, antes que termine, fazia do homem ser cientista um sujeito dividido entre os valores renascentistas e o pensamento cristão. No último estrofe, fica bem evidente esse processo de declínio do auge da juventude, o zenite da mocidade, a noite da sepultura, a morte. Voltando à segunda estrofe, é vista a comparação da beleza de sua amada a alguns elementos da natureza, como observado no terceiro e quarto verso. No cabelo, o metal mais reluzente. E na boca, a mais fina pedraria. Tal recurso também contribui para realçar a beleza feminina antes que ela seja consumida pelo tempo ou pela morte. Poeta muda o soneto pela terceira vez. Gregório de Matos Discreta e formosíssima Maria Enquanto estamos vendo claramente Na voz ardente vista o sol ardente E na rosada face a aurora fria Enquanto o pôs produz enquanto cria Essa esfera gentil mina Excelente No cabelo, o metal mais reluzente E na boca, a mais fina pedraria Gozai Gozai a flor da formosura Antes que o frio da maduridade Tronco deste despido Que é verdura Que passados em nítida mocidade Sem a noite encontrar a sepultura E cada dia há caso de beldade Comentários sobre o poema Metafísico Em constância dos bens do mundo Em seu poema Em constância dos bens do mundo Gregório de Matos retrata a enfermeridade Das coisas que permeiam a existência A poesia reflete a tensão existencial Vivenciada pelo homem do século XVII Como também traz a própria reflexão filosófica do eu lírico Sobre os elementos que compõem o mundo Esta última característica Faz desse soneto uma poesia metafísica Não religiosa Na primeira estrofe Gregório traz a ideia de luz natural Promovida pelo sol E a escuridão que advém da noite Sempre num ciclo de impermanência Semelhante aos bens do mundo Na segunda estrofe Gregório traz alguns questionamentos Sem respostas Sobre a curta duração da luz E a beleza Que deveriam ser eternos Na última A presença de um certo conformismo Com a coexistência da tristeza E a alegria E a atestação De que a única coisa constante na vida É a inconstância Além disso Os escritores da época Prezavam por uma escrita engenhosa Que recorre ao uso constante De figuras de linguagens Como as antíteses Luz e escuridão A alegria e tristeza E o paradoxo A firmeza somente na inconstância Recursos que não somente Evitenciam esse conflito existencial Mas que também tentam despertar A atenção para as questões Filosóficas e metafísicas Daquela época A inconstância A inconstância dos bens do mundo Gregório de Marcos Nasce o sol E não dura mais que um dia Depois da luz Se segue a noite escura Em tristes sombras Morre a formosura Em contínuas tristezas A alegria Porém Se acaba o sol Por que nascia? Se é tão formosa a luz Por que não dura? Como a beleza sim se transfigura? Como o gosto da pena sim se via? Mas No sol e na luz Falte a firmeza Na formosura Não se dê constância E na alegria Sinta-se tristeza Começa o mundo enfim Pela ignorância E tem qualquer dos bens Por natureza A firmeza somente Na inconstância E então Acompanharam nosso breve relato Sobre a vida E alguns poemas De Gregório de Matos Entenderam a importância De conhecer sua poesia Para compreender Aspectos socioculturais Presentes no período Da colonização portuguesa? Conseguiram perceber O sentimento de angústia Do homem ser cientista Perante a transitoriedade Das coisas E o quanto esse sujeito Se confronta Entre os valores terrenos Elevados pelo mercantilismo O renascimento E a ética cristã Realçada pela contra-reforma? Se gostaram da nossa exposição Acompanhe o nosso canal Onde daremos continuidade Aos estudos sobre as produções literárias Acontecidas no Brasil colonial Ficaremos gratos Se puderem nos dar um feedback Sobre o nosso vídeo E deixar o seu like Desta forma Teremos a certeza De que nosso trabalho Despertou em vós O interesse Em conhecer Primórdios de nossa história Social e cultural Tchau Tchau Tchau